Muito boa tarde a todos vocês, mais uma quinta-feira, aula de geografia, né? E na aula passada, nós trabalhamos um pouco sobre os rios no Brasil, não foi? A gente já viu relevo, né? Que é algo que vai cair no nosso simulado, inclusive nós vemos os rios no Brasil, né? Quais os tipos de rio, as características dos rios, enfim. E hoje a gente vai falar sobre clima, quais os climas predominantes no nosso país, quais os tipos de clima no Brasil. E também falaremos um pouco sobre o tempo meteorológico, tá? Em primeiro lugar, eu quero que vocês abram na página 28, que fala justamente sobre o tempo meteorológico. O que seria o tempo meteorológico? Acompanhe. O tempo meteorológico, pessoal, vai ser a condição do momento, tá? Vai ser a condição momentânea dos elementos atmosféricos, que são aqueles aspectos que observamos para descrever o tempo em um dia qualquer. Quais são esses elementos? Temperatura, umidade do ar, precipitação e movimentos do ar. Então, tudo isso corresponde a condições momentâneas, né? O próprio nome ele já diz, pode passar e vir outra condição, né? Dentre essas citadas. Por exemplo, o livro traz um exemplo bem interessante, né? Que diz assim, há dias que faz muito calor, não é? Por exemplo, esses dias eu tenho reclamado muito, né? No Meet, gente, tá muito quente, tá muito quente. Então, há dias aqui na nossa cidade que faz muito, mas muito calor. E no inverno, principalmente, há dias que faz muito frio, né? Isso corresponde à temperatura, né? E nesses momentos, o ar, ele pode estar mais ou menos seco, né? Que corresponde justamente à umidade, que é um outro elemento, né? Pode estar chuvoso ou não, que tem a ver com a precipitação. E com ventos fortes ou fracos, né? Que corresponde aos movimentos do ar, tá bom? Então, tudo isso vai corresponder ao tempo meteorológico. Aí, eu achei super interessante que o livro de vocês traz isso aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora o que seria. Aí, aqui, eu tenho aqui, é como é que tá, né? Da terça até a sexta, a temperatura nos períodos da manhã, da tarde e da noite. Na terça-feira, na manhã, eu tô com o dia bem ensolarado. A tarde também tá bem ensolarado. E a noite está chuvoso. Então, houve uma mudança na condição do tempo, na condição meteorológica. Por isso, disse que é uma condição, essas são condições momentâneas, não é? Na quarta-feira, de manhã, o sol tá com nuvens. À tarde, também, o sol está com nuvens. E, por fim, a noite está chuvoso. Isso também corresponde às condições momentâneas. Na quinta-feira, de manhã, tá chuvoso. À tarde, está nublado. E à noite, está chuvoso. Então, houve aí condições momentâneas sendo modificadas, intercaladas. E, por fim, a sexta-feira, eu tenho aqui uma manhã de sol com pancadas de chuva. À tarde, também. E à noite, está completamente chuvoso, tá? E aqui em Campina Grande, como é que está o tempo hoje? Vamos procurar? Esse é um dos desafios que vocês vão fazer. Como é que está o tempo na nossa cidade, tá? Observem esses ícones que eu citei, tá? Utilizados no boletim meteorológico, tá? Identifique qual deles corresponde à sua descrição do tempo meteorológico neste momento. Então, vocês vão escolher um desses aqui, ó. Vejam se um desses corresponde a como está o tempo no nosso município hoje, tá? Aí, tem uma pergunta super interessante também. Você alguma vez já consultou ou assistiu uma previsão do tempo? A gente tem muito, né? As garotas do tempo, as mulheres do tempo, nesses jornais que a gente assiste. Principalmente, esses dias à noite, na hora do almoço. Em que ocasião isso ocorreu? E qual foi a fonte de informação? Foi no telejornal? Foi em sites? Ou em outras? Vocês também irão responder essas perguntas. Gente, atualmente, para que a gente saiba como é que está o tempo, né? Para que a gente realize essa previsão do tempo, são pesquisadores que utilizam inovações tecnológicas para saber como é que está o tempo, como é que vai estar amanhã, por exemplo. Por outro lado, né? Além dos avanços tecnológicos, a gente tem uma coisa chamada sabedoria popular, tá? Essa sabedoria popular também desenvolveu diversas maneiras de interpretar as nuvens no céu e outros elementos. Demonstrando também, gente, a importância de saber, né? Do saber, do olhar, do perceber, dos sinais da natureza, da coisa mais biológica. Por exemplo, minha mãe, quando vê o céu com nuvens escuras, ela diz, vai chover, vai cair um toro, né? Como a gente diz aqui na Paraíba. Vai cair um toro, vai cair uma chuva forte, tá? Isso é sabedoria popular. Ambos os conhecimentos, tanto o científico quanto o popular, podem ser complementares, tá? Então, eles podem se complementar para que a gente chegue numa conclusão. Na página 29, né? Continuando falando sobre o clima. O clima, gente, diferentemente da condição momentânea, ela vai corresponder a uma sucessão habitual, ou seja, diferentemente da coisa momentânea, o clima, ele vai ser característico de uma região, né? E como o livro diz, é uma sucessão habitual de tempos atmosféricos que persistem durante longos períodos de, no mínimo, três décadas, tá? Então, esse clima, ele pode persistir. Como, por exemplo, o Nordeste Brasileiro, ele é predominantemente seco, né? Seco e chuvoso. A gente não tem quatro estações definidas, né? Então, o clima aqui é muito mais quente, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, na região Norte do Brasil, o clima apresenta períodos longos de chuvas praticamente todos os anos e curtos períodos mais secos. A gente tem isso na região Norte. Em ambos os casos, as temperaturas, elas vão permanecer quentes, né? Elevadas. Esse padrão, gente, já vem se repetindo aí há algumas décadas. E mesmo com anos atípicos, ou seja, em que há períodos prolongados de seca, podemos dizer que se trata de um padrão de sucessão do tempo atmosférico ao longo do ano naquela região. Então, ó, se é uma coisa permanente durante algumas décadas, então eu posso definir o clima da região Norte Brasileira como sendo um clima quente, predominantemente. Há diversos tipos, né, de clima no nosso planeta. Por isso, gente, países e continentes apresentam uma variedade própria de climas que vão ser definidos pelo quê? De acordo com a localização geográfica do território em relação às zonas climáticas do planeta. Isto é, as zonas de incidência de luz, de calor do sol. E aqui eu tenho um mapa na página 29 das zonas climáticas, né? A gente tem o plano esférico completo. E aqui eu tenho as zonas climáticas. Então, os climas, os diferentes climas, eles vão depender muito da localização geográfica de determinado país, de determinada região, enfim. Conforme a gente pode observar nesse mapa, a maior parte do território do Brasil está localizado em uma zona de clima tropical, ó. Então, o nosso país é um Brasil tropical, de clima tropical, tá? Por quê? Porque ele recebe uma incidência maior de luz ao longo do ano. Mas, gente, ainda há diversos tipos de clima, em virtude da influência de outros elementos climáticos que a gente já viu antes, como a temperatura, a umidade, né? Então, existe outro tipo de clima no nosso país, como no sul, onde Débora está, que é a nossa colega. A gente tem um clima mais predominantemente frio. Além desses fatores que eu citei, os fatores geográficos, como a altitude, que é o que a gente estudou, né? Que é a relação da altura, que é uma coisa diferente. A altitude seria a elevação com relação ao nível do mar. Então, isso também pode influenciar no clima, tá? O relevo, tá? Se é um planalto, se é uma planície, se é uma depressão, também vai influenciar no clima, a proximidade do ar, entre outras coisas. Então, eu tenho um mapa na página 30, que é o mapa Brasil Climas. Olha só que coisa legal. Aqui eu tenho todos os climas do nosso país, né? O equatorial semiúmido, o equatorial úmido, o tropical semiárido, o subtropical, o tropical e o tropical de altitude. Esse aí seria uma coisa que eu chamo de subclimas, vamos dizer assim. O Brasil é um país tropical, mas ele pode ter essa alternância, tá? Então, como é possível perceber, cada porção do nosso país, ela apresenta um clima diferente. Aí, aqui eu tenho na página 30 as descrições dos tipos de climas no nosso país. Eu tenho o clima equatorial, que ele é quente e úmido, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes por todo o ano. Eu tenho o clima equatorial semiúmido, que é o clima quente e úmido ao mesmo tempo, tá? Mas apresenta a ocorrência de 1 a 3 meses com diminuição de chuvas, portanto, com menor umidade do ar. Eu tenho o clima tropical, que é o mais predominante, que é uma temperatura elevada durante todo o ano, com duas estações bem definidas, que é o inverno seco e o verão chuvoso, que é o caso do nosso Nordeste. O semiárido, que tem uma temperatura elevada com longos períodos de seca, sem chuva. O tropical de altitude, que tem temperaturas amenas no verão e baixas no inverno. E a distribuição de chuva é irregular ao longo de todo o ano. E o clima subtropical, que vai se caracterizar pela definição das quatro estações do ano. Temperaturas mais frias do Brasil, escondeadas e, em alguns casos, breves nevascas durante o inverno. Esse clima subtropical, como eu já havia dito, ele se caracteriza mais na região sul do país, né? Nas outras regiões do país, a gente não tem esse tipo de clima, tá? Página 31, a gente tem o tópico Geografia na Prática, que vocês vão fazer a leitura, tá? Vocês vão precisar fazer essa leitura, pra que vocês entendam o que são os climogramas, tá? Que são uma espécie de gráfico que vocês vão ver aqui bem direitinho. E aí eu vou pedir algo com relação aos climogramas, tá bom? Pessoal, é isso. As atividades eu vou deixar lá no grupo. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar. Um beijo e até já. Tchau, tchau.